Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Todo mundo legal? Todo mundo se cuidando bastante? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar essa semana com um tempinho diferente, com um tempinho mais gostoso, friozinho, fresquinho, não é verdade? Então, vamos falar de português? Nós, na aula passada, nós falamos do número do substantivo, que é o singular, e é o plural. E hoje, nós vamos usá-los novamente. Eles são muito importantes para a matéria que nós vamos falar agora. Nós vamos falar agora do verbo ter. Lembrando que verbo é uma ação que qualquer ser pode praticar. Então, nós vamos falar do verbo ter, e nós temos que perceber que o verbo ter, ele apresenta duas formas. Ele pode estar no singular e ele pode estar no plural. Então, o verbo ter no singular, nós temos a palavrinha tem. Aqui, está no singular. Quando eu digo que a palavrinha tem está no plural, tem uma pequena diferença. Vamos ver se vocês percebem essa diferença. O verbo tem, assim, está no singular. E assim, ele está no plural. Como que eu sei essa diferença? Porque quando ele está no plural, nós usamos o acento circunflexo. Exatamente. Vamos ver alguns exemplos em algumas frases? Essa matéria é bem fácil. Só tem que prestar bastante atenção. Eu tenho aqui a primeira frase. Ela tem alegria de viver. Percebam que a palavrinha tem não tem nenhum acento. Por quê? Porque ela está no singular. Quando eu coloco a frase no plural, quando a frase está no plural, aí nós acrescentamos o acento circunflexo na palavrinha tem. Elas têm alegria de viver. Então, quando nós não temos acento circunflexo, é porque a palavrinha tem está no singular. Quando tem acento circunflexo, é porque ela está no plural. Ok? Vamos a outras frases. Eu tenho aqui. Meu pai tem um relógio com alarme. Então, vocês percebam que esta frase está no singular. Se a frase está no singular, então nós usamos o tem sem acento circunflexo. Ok? Agora, eu tenho a frase Estas crianças têm muita coragem. Então, percebam que essa frase daqui de baixo, ela está no plural. Então, se essa frase está no plural, nós usamos o tem com acento circunflexo. Muito fácil, né, gente? Então, vamos relembrar agora. Quando eu tenho a palavrinha, o verbo, que vem do verbo ter, a palavrinha tem sem acento, é quando a frase está no singular. Quando nós usamos a forma no singular. Quando nós temos acento circunflexo na palavra tem, é porque nós iremos usar nas frases que estarão no plural. Muito fácil, né, gente? Não esqueçam. É um pequeno detalhe, mas vocês têm que prestar bastante atenção. Então, prestem bastante atenção. Vamos fazer as atividades no livro e treinar mais um pouquinho depois. Tá bom, meus amores? Façam com bastante atenção. E beijos. Fiquem com Deus. Tá bom? Estou com muita saudade de todos vocês.